Olá pessoal, aqui quem fala é o Michael Oliveira e hoje a gente vai falar sobre iluminação externa. Vamos lá? Roda a vinheta! Gravar vídeos na rua é uma arte, é algo que você tem que dominar para você conseguir ter vários cenários e também para economizar aquela grana, quando você não tem grana ainda para comprar todos os iluminadores, softbox ou luz de LED ou sei lá o que, para dentro da sua casa. Não dá para você gravar vídeo só com a luzinha de teto e a sua câmera dentro de casa, sem microfone, sem nada. Isso você já sabe, porque com certeza o seu vídeo vai ficar com uma qualidade muito baixa, tá? Então você pode aproveitar. Michael, eu não tenho grana, então aproveita e grava na rua. Tem vários lugares na sua cidade, aqui hoje, por exemplo, eu escolhi o cartão postal da minha cidade, que é Floripa, que é essa ponte maravilhosa aqui. De fundo. Por quê? Porque eu quero gravar um vídeo falando para as pessoas na rua e mostrando exatamente como se faz. Agora, qual que é a escolha perfeita para gravar na rua? Tem várias coisas que você não controla quando está gravando na rua. A primeira delas é o vento, você não controla, não sabe que hora vai começar, que hora vai diminuir. Você não sabe se tem nuvens mais espessas ou não, tá? Isso é um problema, porque quando você está gravando, de repente, entra uma nuvem mais carregada de chuva, ela acaba por escurecer um pouco o vídeo. Então, você não consegue controlar isso. Você não controla barulho, por exemplo, agora acabou de passar uma moto barulhenta, talvez tenha saído vazado esse áudio aqui no microfone. Você não controla muitas coisas. Gente falando, pessoas passando, enfim. Você não controla nada. Então, você está em um ambiente onde você tem que cuidar de um monte de coisa. Seu equipamento, às vezes, está na rua. Então, nem sempre é a melhor opção ir para um ponto turístico. Mas o dia tem que ter algumas condições para que quando esse dia chegar, você fale, cara, é hoje. Hoje eu vou para a rua e vou gravar os meus vídeos. Então, uma dica extra aqui para você. Deixe sempre uma pauta de vídeos pré-pronta para você, o dia que chegar, a hora certa, o dia perfeito, você ir para a rua com aquela pauta e sair gravando, ok? Então, é uma dica extra aqui. Enfim, o que a gente escolheu? Um dia nublado, tá? Um dia que não tem aquele sol de rachar. Porque se eu estivesse gravando um vídeo no solzão, com certeza eu estaria assim, fechando o olho, tá? Não sei se eu tenho o olho claro, então acaba tendo mais sensibilidade. Mas é muito complicado você falar num solzão. E sem contar que, olha só, eu coloco a minha mão aqui, tá? Não vem uma sombra dura, aquela sombra que quase desenha a mão no meu rosto, por exemplo, né? Fica uma sombra totalmente suavizada, né? É como se você estivesse dentro do estúdio, com o seu softbox, com o difusor na frente. As nuvens fazem esse papel de um difusor natural para o seu vídeo, para a sua iluminação. Então, prefira dias nublados, tá? Para gravar o seu vídeo quando for fazer vídeo externo. Mas, Michael, eu não sei quando vai ser um dia nublado. Passa, às vezes, seis meses sem chover na minha cidade. O que eu faço? Bom, aí existem outras saídas. Eu vou dar duas dicas para vocês, aliás, três. Três dicas para você gravar vídeos quando não tem essa condição especial para você gravar vídeo. Ó, o vento já começou, tá vendo? O controle é zero. A gente não controla nada, na verdade, quando está gravando na rua. Mas vamos lá. A primeira dica é gravar bem cedo quando o sol está nascendo. Lógico, você vai ter que acordar bem cedo, ainda está escuro, você vai estar com cara de sono. Então, talvez esse não seja o melhor horário para gravar. Mas é uma opção. Se você já tem o hábito de acordar cedo, você pode ir para a rua. Nesse horário, enquanto o sol está nascendo, a luz está ainda muito fraca. O sol, não é que o sol está fraco, mas a luz, a intensidade da luz onde você vai gravar vai estar menor. Então, você consegue falar olhando para a sua câmera sem ficar assim e sem ter aquela sombra dura na sua cara, né? Ou em qualquer coisa. Por exemplo, imagina que eu estivesse me mexendo aqui, estaria aquela sombra gigante na minha camisa aqui. Então, isso não é legal. Ou aquela sombra embaixo do pescoço, não fica legal mesmo, tá? Então, isso é uma coisa que você pode já fazer gravando de manhã cedo. Ou no final do dia. Problema de gravar no final do dia, tá? O único ressalvo que eu faço é o horário que o sol começa a baixar, tá? Então, você tem pouco tempo entre a hora que você começa a gravar e o fim da gravação. Então, comece a ajustar o equipamento pelo menos uns 20 minutos antes para você deixar tudo pronto. Beleza, a hora que começar a baixar mais o sol, que a luz diminuir um pouco, a gente começa a gravar. Porque a luz vai embora rapidinho. Em 10, 15 minutos, aquela condição legal de luz vai embora e o seu vídeo, se você não gravou, só no dia seguinte. Então, essas são as ressalvas de gravar no horário de manhã cedo ou à noite. Uma outra dica legal para você gravar é com sombra de prédios, tá? Você pode escolher um lugar onde tem um prédio bem alto, que tem uma sombra projetada. Só que tem que cuidar para você não apontar a câmera para onde tem o sol lá atrás. Por exemplo, imagina que tem um prédio aqui, tá? Esse prédio tem uma sombra que projeta aqui, só que lá atrás tem sol, porque lá não tem nada projetando. Então, tente enquadrar a câmera de um jeito que não apareça aquela luz forte e intensa lá atrás, ok? Então, essa é a dica para você fazer esse tipo de vídeo na sombra, tá? E utilize esse tipo de artimanha. Você pode ser, de repente, Michael, na minha cidade não tem prédio. Então, você pode gravar numa sombra de árvore, num lugar que seja legal, que não tenha aquela luz muito intensa ou que não seja muito escuro, né? Para você fazer vídeo externo, ok? Espero que essas dicas tenham ajudado você a entender um pouquinho mais sobre gravação externa com a sua câmera, com o seu equipamento, seu celular. Isso vale tanto para a câmera quanto para o celular. Se você estiver gravando com o celular, essa regra da iluminação é idêntica, é a mesma coisa, tá? Então, quando você for gravar na rua, não esqueça de preparar aquele dia especial, de estar tudo pronto para você gravar quando tiver a condição certa, ok? Antes da gente finalizar esse vídeo, eu quero fazer um convite para você. Eu estou organizando um evento chamado Semana dos Vídeos Online, tá? E nesse evento a gente vai falar tudo sobre negócios, sobre vídeos, sobre como você pode montar um negócio baseado em vídeos. Você que quer ser youtuber, você que quer atender empresas, você que quer criar produtos baseados em vídeos, enfim, tem muita coisa legal que você pode fazer utilizando vídeos, inclusive trabalhar como afiliado, enfim, dá para fazer muita coisa legal. E nessa Semana dos Vídeos Online, eu vou falar tudo o que eu sei sobre negócios baseados em vídeos. E é hoje, basicamente, o meu negócio e não tenho o menor problema de compartilhar com você as informações desse negócio. Para isso, para você se inscrever, aqui no site vai ter, já tem um endereço aqui para você, que é semanadosvídeos.com.br. Entra lá agora e se inscreva, porque, primeiro, eu vou dar um grande motivo para você ir agora, não deixar para depois. Primeiro que você pode esquecer, tá? Pode ser que amanhã ou depois você pense em outra coisa e esqueça, e você não vai ser avisado da Semana dos Vídeos Online. Segundo, é que eu já tenho 18 mil pessoas no meu canal no YouTube. E pode ser que não tenha vaga para todo mundo, porque o sistema vai... Eu não consigo colocar mais de mil pessoas, mil, mil e quinhentas pessoas, num evento como esse. Então, as vagas são limitadas. Muita gente já está correndo para se inscrever, tá? Eu já devo estar com um pouco mais de 35% das vagas preenchidas para esse evento já. Então, independente de quando você está vendo, entra lá agora e garanta a sua vaga para a próxima semana dos vídeos online, que eu tenho certeza que você vai adorar. Esse conteúdo realmente vai fazer grande diferença para você, tá certo? E antes de ir embora, não esqueça de assinar o canal, se esse for o primeiro vídeo meu que você está assistindo, ou se inscrever aqui no YouTube para você sempre ser avisado assim que eu mandar um vídeo novo para esse canal, ok? Um grande abraço do Mike Oliveira e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais!